O Espírito do Senhor repousa sobre mim O Espírito do Senhor me escolheu, me enviou Para dilatar o seu reino entre as nações Para anunciar a boa nova a seus pobres Para proclamar a alegria e a paz Resulto de alegria em Deus meu Salvador O Espírito do Senhor repousa sobre mim O Espírito do Senhor me escolheu, me enviou Para dilatar o seu reino entre as nações Consolar os corações esmagados pela dor Para proclamar sua graça e salvação E acolher quem sofre e chora sem apoio, sem consolo O Espírito do Senhor repousa sobre mim O Espírito do Senhor me escolheu, me enviou Para dilatar o seu reino entre as nações Para anunciar libertação e salvação Para anunciar seu amor e seu perdão E para celebrar sua glória entre os povos O Espírito do Senhor repousa sobre mim O Espírito do Senhor me escolheu, me enviou O Espírito do Senhor me escolheu, me enviou Para dilatar o seu reino entre as nações O Espírito do Senhor me escolheu, me enviou